oi oi minhas amigas tudo bem com você gente olha hoje o vídeo tá muito legal eu vou trazer para vocês seis opções de pijama super confortáveis para você usar no seu dia a dia e aí para você dormir a mim para você ficar em casa não é super confortável exclusivo que são da lavelette que é uma das minhas marcas preferidas de lingerie tá bom lingerie que não e assim tá fica aqui até o final do vídeo tem cupom de desconto também tá aproveita esse cupom de desconto e vamos embora para mais um vídeo não esquece de curtir se inscrever aqui no canal e mandar esse vídeo para eu vou fazer as amigas lá ó gente o primeiro o que eu quero trazer para vocês é a lavelete aí para quem não conhece a lavelete vende na chene também tá eu vou deixar os idês na descrição e também passando aqui no vídeo só vocês vão na chene colocar o id compra com meu cupom de desconto que que eu vou deixar aqui também, tá? Ou vocês podem entrar pelo site da Lovelette, que eu vou deixar aqui também, se achar mais fácil. Lembrando que todos os lookinhos que estão aqui são tamanho 4XL, tá? Ó, então vamos lá pro primeiro look que eu quero mostrar pra vocês bem de pertinho, né? A gente tá entrando aí pro calor. Então olha essa regatinha, gente. Ó, ficou bem gostosa pro meu corpo. Tô sem futeando, né, gente? Ficou bem gostosa. Eu achei ela super charmosa. O tecido, gente, eu acho que é 100% gudão, não é, amor? Sim, é sim. 100%, né? Um toque bem macio, né? Bem macio e, assim, gostoso demais. Que demais! Ele é bem fresquinho, tá, gente? A calça bem gostosa também, ó. Ela tem elástico, então se você for maior que eu, acho que dá também, tá? Mais um tamanho aí. E a blusinha também, tá, gente? Ela ficou bem confortável pra mim. E eu tenho bastante barriga, tá? Bem gostoso, gente. Tem bolsinho. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Ó. Bem gostoso mesmo esse. E ele tá arrastando um pouquinho no pé no chão pra mim, mas é bom também que quem for maior consegue vestir. Vocês gostaram, gente? Deixa eu deixar aqui fora da modelo. E eu... Esse aqui eu dou um 10 de 10. Na verdade, mil de mil. Porque ele é muito confortável. E eu, com certeza, vou usar toda noite. Vambora pro próximo look. Era lookinho fresco que vocês queriam. Então toma, gente. É claro. Isso daqui tá ideal pro verão, gente. Ideal assim, num nível. Que é só você colocar. Sabe o que eu achei? Esse aqui é muito bom. Pras minhas amigas que tão gravidinhas. Pras minhas amigas que tão amamentando. Porque minha cunhada, gente, tá aí ganhando aí recentemente. E eu vejo, né? Dificuldade e tal. Mas ele é lindo, gente. Eu vou usar... Eu vou usar tanto esse daqui, gente. Que ele também é 100% algodão. Tá, ó. O toque. Eu queria que vocês tivessem um toque. Tá? E as quantidades da peça da lovelete, gente. Elas são muito boas. Tá? Vai ser aquela peça que vai esticar. Que vai se costurar. Que eu uso. E confio muito. Tá? Ele é aqui mais comportadinho. Ideal aí você que vai pra casa de familiar e tudo mais. Tem uma cendinha aqui. E olha lá atrás. Bem comportadinho. Então, sempre. Amei. Amei esse. Muito bom no verão. Gente, que tá o valor. Que Deus me importe, né? Foto da modelo. E em mim. Esse daqui também é 4 x10, se eu não me engano. Mas vai estar tudo passando aí na tela. Excelente, amiga. Se você é maior que eu, ele estica a série de mais um pouquinho aí. Tá bom? Então, 10 x10 pra ele. Olha, gente. Vamos pro próximo pouquinho. Ó, amigas. Esse daqui, ele é separado. Tá bom? Então, primeiro, eu já vou mostrar pra vocês do hobby. Esse daqui é x10. Se eu não me engano. Gente, que chique. Vem com o chão. Olha, amigas. Vem com o bote. Achei ele lindo, tá, gente? Olha que um beijo bonito. Você coloca aí, né? Uma camisola igual essa por baixo. Pra ficar bem linda. Bem gata. Bem maravilhosa. Esse daqui, por exemplo, é da amigas que são mamãe, gente, isso que é uma beleza, né? E pra gente também, que não é mamãe. Tá lindo. Ficou bonita, né, gente? Chique. Deixa a voz do meu modelo. E eu. Gente, o preço das peças na lavarete também são super acessíveis. Porque às vezes a gente vai comprar, né, um blu-size, alguma coisa, e é super caro, né? Ó, então eu vou tirar esse aqui e eu vou mostrar pra vocês agora a camisolinha. A camisolinha, gente, ele é um tecido. Ele não é poliéster. Que tecido é esse, amor? Acho que é um elastano. É um elastano. Mas bem gostoso, isso. Gente, mas de qualquer forma, não é um poliéster, tá? Ele é um tecido gostoso, uma malha. Isso. Né? Uma malha bem gostosa. Tá? Lindo, lindo, lindo. Esse aqui já ficou mais agarradinho no meu corpo, vocês estão vendo? Mas, gente, fica um corpo, sabe? É uma malha fria, bem gostosinha. Ó. Decotinho aqui. Tô sem fitião também, tá, gente? Aqui, ó. Tá? E, ó, atrás. Ele é bem comportadinho. Tá? Então, deixa eu deixar o cotinho da modelo aqui. E eu? Tô com a mão dos peças. Gente, esse daqui eu vou dar pra ele um 10 de 10. Só por causa do meu cantinho. Vamos pro próximo look, gente. Gente, agora vamos pra esse lookinho que ele já é um pouquinho mais inverno. Ele já tá na sua pegada. Mas, ó, trouxe essa opção que eu sei que aqui no Brasil é gigante. E tem um gás que é mais friozinho, né, nessa época. Faz tempo. E também, gente, porque tem gente que é muito frio, né? O dele é desse outro, gente. Mesma qualidade dos outros, tá? Ele é um algodão, ó. Tá? Não marca nada. Aqui o peitinho. E tudo e tal. Tem bolsinho também. Deixa bem confortável. Sabe uma coisa que eu amei? Olha o acabamento da calça embaixo. Tá dando pra vocês ver, gente? Olha, ele tem um elastiquinho. Gente, super detalhado esse pijama. Achei ele lindo. Ele é um pijama que, assim, esse aqui dá pra você ir na padaria e comprar seu bolzinho de manhã, amiga. Esse daqui eu te adorizo, hein? Ele é bem bonito mesmo, tá, gente? Ó, atrás. Atrás, ó. Aqui. E assim, pra você que é frio, né, amiga? Já providencia. Tá? É o conjunto. A blusinha. Essa blusinha dá pra ter a função. Dá pra ter pra você ir pra outros lugares. Não. A blusinha e a calça. Esse aqui eu vou dar um 10 de 10 pra eles, tá? A gente faz o modelo. E eu. Vamos pro último look, gente. Esse look aqui tá o auge do luxo. Última vez eu trouxe pra vocês um de manguinha curta, tá? E esse daqui é de manguinha nua. Que delícia, gente. Ai, que delícia, ó. Ó, de verdade, gente. Tô fazendo 30 graus aqui. Mas é um algodão tão gostoso que eu não tô, assim, suando, morrendo, não. Tá bom? Ó, a calça também tem a lática aqui. Tá? Então, assim, se você for maiorzinho que eu, dá pra você comprar também. A blusinha tá bem confortável, ó. Cabe também. Se tiver grandidinhas aí, gente, tá bom? Bom, Anderson, né? Esse pijaminha, ele é ótimo. Quando você vai viajar, se acorda de manhã, se vai tomar café de manhã. Ele é lindo, gente. Ele é lindo, né? Ele é podre de chique. Ele é cheio de detalhes, ó. Dessa área aqui. O botãozinho. Eu acho, assim, uma roupa muito cheia de detalhes, sabe? Ó. Atrás. Inclusive, minha mãe comprou um desses pra ela, gente. Vai dar um... Ela mora, um branco rosinho. Tem plus size e também tem muito selinho. Gente, vai dar um amor. Não tem como. Ele é extremamente confortável. Tá? Gente, espero que vocês tenham gostado dessas seis opções que eu trouxe pra vocês. Comenta aí qual que você mais gostou. Ah, esqueci de deixar a foto da modelo. E eu. Esse rio da 1.010 pra ele. Foi um dos meus filmes preferidos da vida. Tá, gente? Comenta aí qual você mais gostou. Pra mim fica difícil, mas acho que esse azul roubou meu coração. Não esquece. Vai comprando a Lozalete. Digite o ID lá na Shein. Tá? Super confiável. Podem ficar tranquilas. Tá bom? E não esquece de clicar o meu cupom. Que eu vou deixar aqui. Tá bom, amigas? Curte muito o vídeo. Se inscreve aqui no canal. Me segue nas outras redes sociais. Tá? E ó. Beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.